Opa, olha o vento, vindo levar o guarda-chuva, mostrar a outra parte da Vila Regina, Alamandas, não, Pijaras de Adel Carvalho, Taquera, São Paulo. Tá chovendo muito, choveu hoje, ó, tá vendo, ó o raio, ali a escolinha, Alamandas, Itaquera, São Paulo, viu, barril do raio, a casa é difícil, Alamandas, um, dois, três, e três, parece, são três. E bem ali, é a Avenida Campanella, não, Avenida Alamandas, a Campanella é lá pra trás, e aí e aí então vamos até aqui